E é assim que se escolhe o caminho para o mundo dos mortos. E é assim que se escolhe o caminho para o mundo dos mortos. E é assim que se escolhe o caminho para o mundo dos mortos. E é assim que se escolhe o caminho para o mundo dos mortos. E é assim que se escolhe o caminho para o mundo dos mortos. Nada mais do que desperdício de boas balas. E é assim que se escolhe o caminho para o mundo dos mortos. E é assim que se escolhe.